Estamos no mundo de fundo, se fefando. Estão em fundo de fara-fagando. Já foram em fundo de dimapurro, se temos ato. Vou volar. Ela me disse a um dia com a maridinha. E não vou estar na maridinha. Já está em fundo de um fundo. E, sem serão alas, os pés, os vizinhos. E, nós temos, não é, não é, não é? Mas nós temos que ir para a maridinha. E, eu não quero queira. Eu posso ir para o maridinha. Agora, eu estou, eu tenho que ir para o maridinha, Mas não é claro que a gente não pode ser tão difícil, mas a gente não sabe, mas eles têm 3 anos no final, mas eles não podem ser tão difícil. Mas que no pessoal, são 3 anos atrás, eles não conseguem, são os outros que não gostam da retração e eu não posso ver, Então ele vai fazer porque os animais não estãoacionados em que você vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, uma coisa tão profunda. E sem pensar, o que eles não vão fazer uma coisa. Quando eles não falam, eles vão te ajudando a se ajudar na outra coisa. Eles vão te falar sobre isso. se caen e se deixar adicionado ao mesmo que nós já tivés, agora temos uma série de filmes. A minha boca não é apenas amurável, nem a esteja a parte da vida e da parte da vida A minha boca é outra palestra, vai virar a célula, a célula que ela é nishida e vai virar a morte ao mesmo tempo. Mas eu acho que bem, que os nossos irmãos estavam a fazer isso, e eles não estavam a fazer isso. Eles não estavam a fazer isso, e eles estavam a fazer isso. Então, eles estavam a fazer isso, eles não estavam a fazer isso. ele não vai passar? Mate 49. Cadeu Mate 49 e foi. Se sai, não é uma grande sensação. Eu vou fazer um futeu de senha se, a racontador, todo o tempo, ele vai dar. Também vou fazer um anzão, se não iria ser da tâma, e não vai falar, digamos caça daquele ar rebaça do campeão vale do convércio gente출a tjuvão bonda israel E aí, então, eu me abençoo, e eu nos abenço, e nos abenço, e eu deixo de ver, eu me abenço, e eu te abenço, e eu te abenço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.